Eu tô exausto de ser o palhaço pra você, pra tua família, pra todo mundo. Ser anos trabalhando nessa empresa, anos dando meu sangue, a minha alma, pra agora ter que ir lá, aplaudir o marido, na hora da vez da sua irmã, que até ontem tava invadindo o bêbado supermercado. Eu sei, não é justo, mas você pode ter certeza. Certeza nenhuma. Quem pode garantir alguma coisa, desculpe, é da sua irmã, que foi ali, costurando direitinho pelas beiradas, costurando direitinho o lugar do marido. É que, deixa eu te falar uma coisa. Eu e a Nicole, a gente foi pra Búzios ontem, por causa de uma bomba. Uma bomba que pode levar pros ares o casamento da Bárbara e o Renato também. Entendeu? Do que você tá falando? Tô falando de um filho. Filho do Renato, fora do casamento. Não é invenção, não é boato. A Nicole viu. Ela viu o Renato conversando com uma mulher sobre um filho. Entende? Então, a qualquer momento, o Renato vai ser desmascarado. A gente não falou nada pra Bárbara porque ela acabou de saber que não pode ser mãe. A Bárbara, que é a Bárbara, mudou, cresceu, correu atrás, achou um caminho pra ela. Agora ela tá aí produzindo, escrevendo. Que tal você seguir o exemplo dela? Ah, claro, seguir o exemplo da Bárbara. Se pegar o texto de outra pessoa e dizer que é seu, é sinônimo de maturidade, nossa senhora. O que você tá falando? Nada, nada. Tô falando nada, tô falando besteira. Não, senhora. Que isso? Que história é essa? A Bárbara pegou o texto de alguém? Nicole, repete. O conto não é da Bárbara, ponto. Assim como eu, a Bárbara também está à deriva. Eu tô tentando entender essa tua mensagem telegráfica, mas eu não tô conseguindo. De quem é o conto, afinal? É de uma garota chamada Janice Jamile, uma garota sem grana que estuda na mesma sala que ela. Com grana, sem grana, não interessa. Essa moça sabe que a Bárbara pegou o texto dela. Claro que não. Eu vou te falar uma coisa. A Rebeca tem toda a razão quando ela diz pro papai que você tem que se virar, que você tem que correr atrás de pagar suas contas. Ah, tá certa. Ah, e você paga suas contas por acaso? Eu não pago, mas eu casei com alguém que paga as minhas contas. E outra, a Rebeca trabalha até hoje pra bancar a vida dela. Se bancar assim, até eu. Como assim? O que eu tô falando, Bárbara, é que a ajuda do papai tá sempre aí. Firme e forte. Essa campanha da Rebeca foi uma armação do papai. Pronto, falei. Você e a Erika tiveram um problema, mas já passou. Esquece isso. E você tava errada na história do texto. Você não podia ter dado um tapa no filho dela. Olha aqui, eu tô sempre errada. Eu tô errada quando eu fiz um acordo, quando eu comprei o texto de uma outra pessoa. Agora, o papai, quando ele decide comprar uma campanha inteira pra filha predileta dele, aí vem ninguém errado. Que história é essa, Bárbara? O que você tá falando? É bem que eu tô falando que você não tem mais idade pra ser garota propaganda. Pelo amor de Deus, o próprio nome já diz garota. O papai armou isso com a Ilana. Se apoio pra você é esse tipo de coisa, então... Vamos lá. Tipo de coisa. Pode traduzir? O papai fazia a filha dele de idiota na frente de todo mundo. Ah, você tá falando da campanha que ele armou e tal. Antes fosse isso. Muito mais. Por que você tá falando, Bárbara? Posso saber? Não, não, não. Não, não, não. Aliás, você tem razão. Papai é perfeito, papai é maravilhoso. Pra que eu vou mexer nisso? Vamos. Bárbara. É... Pera aí. Agora que você começou, vai até o fim. Eu não acho legal você envenenar o papai desse jeito. Que envenenar? Ah, claro. Gente, agora a culpada sou eu. Papai encobre um caso do teu marido dentro da empresa, sou eu que tô errada? Bárbara, pega leve. Não, não pega leve, não. Que que há? Que isso? Que história é essa? O Túlio tá tendo um caso com quem agora? Se eu vou tá péssimo. De cama. Por conta de uma situação que ele não precisava tá passando. Será que o único jeito que essa assunção tem de resolver as coisas é dessa forma disfuncional, maluca? Como assim? O que que aconteceu? Essa novela do perfil da personal no site relacionamento, isso foi uma armação da Bárbara. Como assim armação? Por um lado eu até entendo, né? Porque o papai e a personal... Érica. O nome dela é Érica, tia. Papai e a Érica são de mundos muito diferentes. A ponto do cunhado Brukutu ter enchido o papai de porrada, ter tentado entrar na casa, então... Eu entendo que a Bárbara tá querendo proteger ele, entendeu? Isso não podia ter acontecido. Quem foi que te contou? Ah, sua mãe veio conversar comigo. A minha dor, a minha privacidade agora é o assunto da vez, né? Mas eu acho natural que a gente fique preocupado. Ah, claro, preocupado. A variante da família Assunção, né? Como se o resto da família fosse bem tranquilo. Não, aliás, é bem conveniente agora eu ser o alvo da situação. Assim vocês desviam o foco do que os supostamente mais vividos, mais experientes da família andam fazendo. E fazendo com o objetivo de prejudicar a vida dos outros. A sua, inclusive. O quê? Do que que você tá falando? Eu tô falando, vô, do hacker que a tia Bárbara contratou. Do cara que ela pagou pra fazer um perfil fake da sua namorada na internet. Pra destruir a sua felicidade e suprir o poço sem fundo de carência que ela é. Eu não sei como você pensou que quem te enganou foi a Erika. Quando, na verdade, foi a sua própria família. E aí E aí E aí E aí